Se existisse um sinônimo no mercado de games para a Microsoft, ele seria a franquia Halo. Acredito que grande parte do sucesso dos consoles lançados até hoje pela empresa se deve às histórias que envolvem Master Chief e sua trupe. Depois de um longo e tenebroso inverno onde Halo Infinite gerou piadas e memes nas redes sociais, finalmente a nova aventura espacial está entre nós, mais precisamente para a Microsoft Windows, Xbox One e Xbox Series X e S. E será que a espera valeu a pena? É o que iremos falar a partir de agora. Sente-se na cadeira, mete o dedo no like e venha conferir aqui com o Thiago Simões mais um review do Voxel. A história de Halo Infinite coloca Master Chief para enfrentar os conhecidos inimigos de outrora, como os bandidos. Comandados por Skarron e Harbinger, sua missão é a mesma das outras aventuras, salvar o mundo das ameaças adversárias. Para não entrar muito nos detalhes da história e evitar spoilers, a desenvolvedora, a 343 Industries, não conseguiu criar coadjuvantes à altura dos outros games. Sua nova inteligência artificial, chamada de Arma, jamais terá o carisma e protagonismo de Cortana. O que dizer então do piloto, que aparece na aventura para salvar Master Chief e conduzi-lo pelo mundo aberto de Zeta Halo, uma das grandes inovações da série, onde finalmente encontramos um mundo aberto. A empresa deixou a desejar nesse quesito, diferentemente do que encontramos em outros games da série, onde este ponto sempre teve a qualidade acima do esperado. Vale destacar também que os desfechos são acelerados e pouco trabalhados. Como foi explicado anteriormente, pela primeira vez temos a oportunidade de jogarmos com Master Chief em um mundo aberto, maravilhoso, digno dos grandes games da franquia. Esta era uma pedida antiga de muitos fãs que se incomodavam com a linearidade do enredo e das ações de jogo. Ponto para a 343 Industries, pois não é fácil desbravar dentro deste gênero, mas as palmas acabam aqui. A impressão que ficou é que estamos em um vasto mundo, com gráficos e otimização excelentes, mas sem nada para ser explorado e com muitos bugs. E vale destacar que quando falamos em um sandbox, o que realmente queremos é explorar o mapa. Não precisa ser como em Fallout, que leva as expedições para outro patamar, mas que fosse no mínimo divertido encontrar itens e características únicas de cada região. Tem mais bioma em Forza Horizon do que em Halo Infinite, para você ter uma ideia. Diferentemente do que foi anunciado antes do lançamento, o jogo foi alterado em seu visual e para melhor. Não tivemos apenas alterações no brilho e nas cores. Halo Infinite esquece a premissa dos seus antecessores com um visual cartunesco e infantil. Entra de vez no mundo adulto sem perder suas características mais relevantes, como armas e inimigos únicos, sons espaciais maravilhosos e inimigos divertidos. Porém, tudo se repete com pouco mais de 3 horas de jogo. Sabíamos que a aventura principal seria curta, fazendo com que cada jogador pudesse terminá-la entre 7 e 10 horas. Lógico que depende de cada jogador e o quanto ele explora dos locais do mapa. Imaginando uma campanha tão curta, esperava uma interatividade maior com o cenário e com ambientes diversificados, mas não é o que acontece. Em muitos momentos você tem aquela sensação de déjà vu. Se o mundo de Zeta Halo é uma verdadeira cidade fantasma, tá, eu exagerei um pouco aqui, tá? Algo positivo deve ser falado sobre as possibilidades que o mundo Sandbackus trouxe para a aventura. Com seu gancho e uma mente lúdica, os confrontos contra os inimigos serão o ponto alto do jogo, fazendo com que você deixe a história de lado em muitos momentos. O mundo não-linear trouxe um vasto cenário de possibilidades. É aqui que podemos reparar a grandiosidade do Master Chief frente aos seus inimigos. Mas não pense que será fácil. Mesmo nas dificuldades mais fáceis, o desafio estará presente. Prepare-se também para enfrentar os chefões, mesmo eles tendo poucas características diferentes um do outro. Os instrumentos de guerra potencializam o que existe melhor na saga Halo, a jogabilidade. Lembra dos famosos pulos de granada para atingir locais até antes nunca navegáveis? Agora tudo ficou mais fácil com um gancho que te ajudará a chegar em regiões que podem ser fundamentais para destruir os inimigos. A imersão ganha mais forma ainda ao se jogar com a dublagem em português, que está praticamente impecável. Apenas alguns deslizes em pronúncias foram notados e somente os mais experientes na série vão perceber. O Mundo Sandbox traz objetivos que não chegam a inovar o gênero. Sua grande missão será tomar bases para os soldados e desta forma ter armamentos e veículos à sua disposição. Em Zeta Halo também será possível realizar objetivos secundários, como destruir torres que ajudam a disseminar as palavras dos bandidos. Como dissemos acima, a campanha é curta. O Moto Sandbox deu uma nova vida para a franquia e a aventura tem seus problemas, principalmente no desenvolvimento de seus personagens. Então por que não focar a experiência do jogo em um multiplayer bacana? Aparentemente este foi o foco da desenvolvedora. Vale destacar que o modo online pode ser jogado por qualquer um, mesmo sem ter o jogo base. O multiplayer começa com a academia, introduzindo a jogatina para aqueles que não possuem experiência na saga Halo. É um verdadeiro cartão de boas-vindas aos novatos. O modo competitivo possui sete formas de diversão. Partida rápida, grande batalha em equipe, arena ranqueada, fiesta, assassino todos contra todos, assassino tático e assassino em equipe. Dentro desses modos ainda é possível customizar a aventura de seis formas diferentes, incluindo uma modalidade de 4 contra 4 e uma grande batalha 12 contra 12. Nos próximos meses a desenvolvedora lançará o modo Forge, onde será permitido criar mapas e modos personalizados para compartilhar com a comunidade. A ideia é de que ele chegue na terceira temporada. Mas será que Halo Infinite vale a pena? Bom, o game revive os grandes jogos da série, principalmente nos encontrados em Combat Evolved e Halo 3, com relação à jogabilidade narrativa, respectivamente. O jogo está muito bonito, com gráficos pertinentes à atual geração de consoles, e muito diferente do anunciado em 2018. A introdução do mundo sandbox foi importante para potencializar a jogabilidade vencedora da franquia, mas ainda peca no modo exploração, o que pode ganhar forma com as próximas edições. Por mais que o modo campanha seja curto, a verdadeira diversão se encontra no multiplayer online, com diversos modos disponíveis e um enorme fator replay. Pronto e aguardando, Chief. Entre para podermos partir. Pronto e aguardando. 16 25 28 27 26